Pessoal, assim ó, eu estou completamente viciado no jogo Multiversos, eu estou aqui me especializando no fim, no humano, tô adorando jogar com o fim, tô adorando jogar online, e eu simplesmente não consigo parar de jogar. O jogo tá viciante demais, eu paro de jogar Multiversos e eu já fico pensando quais seriam os outros personagens que eu gostaria de ver no jogo. Porque assim ó, quanto mais eu paro pra pensar, mais eu percebo que eu amo as franquias da Warner. O potencial desse jogo é infinito, e sempre que sai um jogo de luta como esse, que o foco é sempre nos personagens, naturalmente a discussão vai em cima de quais personagens que vão aparecer. Porque nesse momento a gente tem 16 personagens confirmados, e todos os personagens estão magníficos no jogo. Contudo, 16 ainda é pouco, convenhamos, tem que ter bem mais pra representar todo o espectro de franquias da Warner. E é por isso que nesse momento estão surgindo muitas especulações de quais personagens que deveriam ser incluídos no jogo. Inclusive tem uma lista que vazou dentro dos dados do jogo, na qual sugere alguns personagens estarem no jogo, mas é um negócio que ainda não foi confirmado. E no vídeo de hoje eu vou comentar alguns desses personagens que estão nessa lista, mas o meu foco aqui é sugerir 20 nomes de personagens, que na minha opinião são personagens essenciais pra aparecer no Multiversos. Já que o Multiversos é uma grande propaganda das franquias da Warner, então a minha ideia é mostrar isso com personagens que eu considero obrigatórios. E claro, é só a minha lista de personagens, você pode ter outra lista. Então eu peço pra vocês, por favor, comentarem aqui embaixo sugestões do que vocês gostariam de ver. Vamos começar aqui com o primeiro personagem da lista, o Gandalf. A franquia do Senhor dos Anéis já está representada ali no jogo Multiversos, e desde que o jogo vazou no ano passado, existem especulações que o Gandalf vai aparecer no jogo. E o Gandalf, de todos os personagens do Senhor dos Anéis, ele é o melhor pra se colocar. Claro, você poderia colocar o Aragorn, o Legolas, que são personagens muito bons, mas eu acho que a cara do Senhor dos Anéis é o Gandalf. Pelo moveset dele poder ser bem diferenciado em relação aos outros, por ele poder ter um golpe que levanta o baclo dele e grita que você não vai passar. Aliás, essa frase dele é uma obrigação no jogo, convenhamos. E o Gandalf, por ser um personagem mago, ele poderia ter variantes muito boas dele, como por exemplo a variante dele ser o Saruman, porque o Saruman poderia conhecer os mesmos feitiços que o Gandalf. Aliás, provavelmente ele conhece, e sabe, seria uma skin muito legal do Saruman. Então, o Gandalf pra mim é essencial, e esse vocês podem ficar tranquilos, porque ele está no datamine do jogo, e provavelmente vai ser jogado sim. Agora vamos pro personagem número 2, Ben 10. Ah, gente, assim ó, desculpa, Ben 10 é obrigação. Me desculpa quem não gosta de Ben 10, mas eu gosto de Ben 10. Por muito tempo, o Ben 10 foi a cara do Cartoon Network. A gente foi do Ben 10 clássico, Força Alienígena, Ultimate Alien. Cara, é uma evolução de personagem muito legal. E o Ben Tennyson, ele aparecia nesses jogos do Cartoon Network, estilo Smash Bros, que eles lançavam pros consoles. De todos os desenhos que o Cartoon Network já teve, cara, o Ben 10, na minha opinião, era o essencial do essencial. O ficha 1, que tinha que estar sendo feito desde o início. Mas daí vem aquela dúvida, né? O Ben 10 clássico, ou o Ben 10 do Ultimate Alien? Porque assim, ó, eu tô percebendo que o pessoal do multiverso está colocando a versão mais reconhecida do personagem. Por exemplo, o fim do Hora de Aventura é representado como ele aparece nas primeiras temporadas. Porque ele tá com a espada dourada dele. Ele ainda tá com as duas mãos. E a aparência do fim foi mudando bastante ao longo das temporadas. Mas eles decidiram colocar a versão clássica dele. E eu acho que pro Ben 10, eles iriam fazer a mesma coisa. Ben 10, criança, quando ele pega o Omnitrix, com os alienígenas clássicos do Ben 10. E olha, eu acho que eu vou concordar com esse viés aí. Faz muito sentido. Gostaria de ver o Ben 10 clássico. Mas eu também gosto muito do Ben 10 com jaquetinha verde, sabe? Eu acho tão icônico aquele visual com a jaquetinha verde que eu acho que ele poderia ter uma skin alternativa Ben 10 Ultimate Alien, sabe? Pra tentar agregar todo mundo. Ah, Gabriel, mas por que você acha que não tem Ben 10 ainda? Pois é, eu imagino que não tem Ben 10 ainda porque eu acho que é um pouco difícil de fazer esse personagem no jogo. Porque imagina só, cada transformação de alien dele teria que ter um movimento próprio por alienígena. E cara, isso deve dar muito trabalho na hora de desenvolver um jogo. Porque você não tem que pensar um personagem, você tem que pensar três, quatro, cinco personagens. Mesmo que eles escolham só alguns personagens, ainda vai ser difícil, tá ligado? A não ser que cada golpe seja um alien diferente. E todo personagem não envolva transformação, e sim golpes de aliens diferentes. O que, na minha opinião, não seria tão legal. Eu acho que o mais legal seria ele ter a transformação ali e a transformação fazer ele virar um outro personagem completamente diferente. E quanto aos aliens, na minha opinião, a melhor seleção de aliens estava no clássico. Pra mim, tem que ter aquele cara de cristal lá e tem que ter o cara de fogo. Tendo esses dois, eu já tô feliz demais. Eram os meus favoritos. E o XLR, né? Pô, aquele era legal. Ah, os clássicos são demais. E bem, o Ben 10, infelizmente, não tem nenhuma informação de leak a respeito dele. Eu acho que eventualmente vai ter, porque é um personagem clássico da Warner, do Cartoon Network. Eventualmente vai ter, mas eu acho que até eles pensarem num movimento legal pro Ben 10, a gente não vai ver esse Ben 10. Número 3, Super Choque. Super Heroes, Static Shock. Assim, ó, eu tava quebrando a cabeça em qual personagem da DC a gente tinha que colocar aqui. E daí eu pensei em Darkseid, pensei em Lex Luthor, Supergirl, Batgirl. E eu não consegui pensar num personagem mais legal que tem mais a ver com Smash Bros. multiversos do que o Super Choque. Porque o Super Choque tem a eletricidade, aquele negócio que faz ele voar, que ele fica em cima, aquele negocinho redondinho, que poderia ser um movimento de recuperação perfeito pro Super Choque. Ele tem aquele visual do desenho da primeira temporada e da segunda temporada, que seriam roupas variantes dele, seriam absolutamente perfeitas. Você poderia pegar o visual das HQs também. Por quê? Por quê não colocar o Super Choque? E sem falar da questão do branding. O Fire Emblem da Nintendo meio que ficou popular por causa do Smash Bros. Então, de repente, é uma estratégia de branding muito boa colocar o Super Choque ali, nesse jogo gratuito que todo mundo vai ver, que é uma baita de uma exposição, pra depois fazer um desenho do Super Choque, fazer um filme do Super Choque, que a gente sabe que a Warner tá fazendo. Então, assim, ó, Super Choque baseado no desenho. Não aceito outra opção de Super Choque. Tem que ser o do desenho. E, assim, ó, a vantagem do Super Choque é que ele tá na lista que vazou e que existe uma grande possibilidade dele acontecer. Então, podem ficar tranquilos que eu acho que o Super Choque vai acontecer mesmo. Yes! Número 3, Marceline, Hora de Aventura. Assim, ó, nesse momento, a gente tem dois personagens de Hora de Aventura, o Jake e o Finn, que são os mais importantes do Hora de Aventura. Contudo, considerando o tamanho de Hora de Aventura, considerando que ele é, talvez, o melhor desenho de todos os tempos do Cartoon Network, essa é só a minha opinião, mas eu acho que é, eu acho que tinha que ter um terceiro personagem de Hora de Aventura. E, olhando pras nossas opções ali, eu acho que a Marceline seria perfeita. Porque ela tem todos aqueles movimentos que tem na saga dos vampiros, quando ela aparece ali, que eles poderiam pegar lá. Tem a questão da guitarra dela, que ela também poderia usar no meio da batalha, mais ou menos como a Garnet, que tem aquele negócio que ela fica dançando. E ela tem aquela transformação de super vampiro, que ela usa de vez em quando no desenho. E quando a gente fala de variantes da Marceline, tem a versão alternativa dela, da Cake e da Fiona, que poderia aparecer ali. E ela, ao longo da série, também mudou várias vezes de roupa, né, por temporada. Eles também poderiam pegar esses visuais dela. Então, assim, ó, a Marceline é fácil de fazer, tem um movimento de vampiro muito legal, habilidades especiais dela também. A questão da guitarra, eu acho que tem que ter a Marceline, com todo respeito. Agora vamos para o número 5, Dexter, do Laboratório de Dexter. Assim, gente, eu sou meio suspeito para falar de Laboratório de Dexter, porque, embora eu reconheça que Hora de Aventura é o melhor desenho do Cartoon Network de todos os tempos, o meu favorito vai ser sempre o Laboratório de Dexter, porque foi o que eu cresci quando eu era criança. Esse era o desenho que me fez apaixonar pelo Cartoon Network, que me fez querer assistir mais Cartoon Network do que Nickelodeon. é o desenho do Cartoon Cartoons que fez Cartoon Cartoons explodir. O Dexter, junto com meninas superpoderosas, era a cara do Cartoon Network ali nos anos 2000 e 2005. Então, assim, ó, quando você está falando de um jogo de Smash Bros. Downward, que vai colocar franquias do Cartoon Network, eu acho inconcebível, indubitavelmente impossível, não querer cogitar o que era o seu melhor desenho da época, o Laboratório do Dexter, criado pelo gênio Genki Tartakovs. Não dá. Não é admissível. Não vou aceitar ninguém pensar em colocar o Dexter no jogo. Sinto muito. Sinto muito, sinto muito, não dá. O Dexter pode ter variantes das roupas que ele tinha no desenho, como, por exemplo, aquela versão de Star Trek que ele aparece num episódio. Tem aquele modo de batalha do Dexter quando ele está dentro do robô. Ah, o modo de batalha do robô, cara, era demais. Gente, os movimentos dele poderiam ser todos baseados nos episódios. Vocês lembram daquele cinto de gravidade que invertia a gravidade? Cara, como que isso não seria uma habilidade legal para o Dexter ter num jogo de luta como esse? Desculpa, gente. Se eu fosse desenvolvedor desse jogo, eu já estava cobrando o Dexter no dia 1. Eu já ia chegar no escritório deles e ia dizer, O que vocês estão pensando em que vocês ainda não colocaram o Dexter no jogo? É pra ontem! Agora que eu acabei meu fanboy de Dexter, coloquei logo o Dexter! Número 6, Patolino. Assim, o Patolino é um outro personagem que eu ainda não entendi porque ele já não está no jogo. Porque é o Patolino, velho! Patolino! E assim, se eu tivesse o poder de escolher, o Patolino seria totalmente baseado no Patolino, o mago. Do Contemplate, o mago! Eu queria fazer um personagem 100% voltado no Patolino, o mago. Mas eu não sei. Eu acho que esse meme do mago Patolino só bomba no Brasil. Não sei se nos Estados Unidos eles têm esse amor pelo Patolino, o mago. Mas o fato é que também tem outros Patolinos. Tem o Patolino Duck Dodgers. O Patolino clássico. O Patolino Lanterna Verde. O Patolino tem essas outras roupas dele que eu acho que todas as habilidades dele poderiam ser baseadas nessas versões dele. Por exemplo, o lateral B dele poderia ganhar um anel do Lanterna Verde e ele soltar um raio. A recuperação dele poderia ele virar o Superman e voar pra cima, sabe? Eu acho que isso poderia funcionar muito bem pro Patolino. Sabe, o Pernalong, ele tem essas referências aos Looney Tunes. Porque ele usa um monte de itens clássicos dos Looney Tunes. O Patolino poderia ser só referência em cima dele mesmo. Porque ele é um personagem muito rico que já passou por muitas coisas e seria muito legal. Mas, se eu tivesse o poder, seria 100% o Patolino Mago. Que é o melhor Patolino. Número 7, Samurai Jack. What's up? Com todo respeito ao pessoal que tá pensando os personagens nesse momento, mas Samurai Jack tem que tá, né? Não dá pra considerar uma lista de 20, 30 personagens da história da Warner e não pensar no Samurai Jack. Porque o Samurai Jack, o desenho do Genki Tartakovsky ali nos anos 2000, foi revolucionário. Eu nunca tinha visto um desenho como aquele no Cartoon Network que não fosse anime. Com certeza, cinematograficamente falando, Samurai Jack é o melhor desenho do Cartoon Network. O jeito que eles faziam os episódios, o como que cada episódio era diferente, um negócio que focava no áudio, outro que focava na visão, outro que focava numa mensagem, outro que focava numa história. Samurai Jack. Faz parte da história do Cartoon Network. Não dá pra desassociar Samurai Jack do Cartoon Network. E você tá fazendo um jogo da Warner, que tem franquias do Cartoon Network também. E o Samurai Jack é aquele personagem que é muito fácil de adaptar pra esse jogo. Ele é um personagem com espadinha. São os melhores personagens pra se adaptar, é fácil fazer. E quantas variantes dele, cara, você tem vários episódios lá. Aquele Jack mafioso, que era muito maneiro. O Jack da última temporada, que ele tá barbudo. São tantas opções pra colocar o Jack que eu realmente tô surpreso que eles ainda não fizeram o Jack no jogo. E às vezes eu fico até pensando, será que eles têm o direito do Samurai Jack pra esse tipo de jogo? Porque não pode ser. Não é possível que ninguém tenha cogitado o Jack ainda. Número 8, Wakuyaku e Dot. Assim ó, eu ando numa fase muito Animaniacs, porque eu estou vendo a última temporada agora na HBO Max. E eu estou de novo apaixonado por Animaniacs, sabe? Porque Animaniacs é o Chico e Teco. Agora é tipo esse filme da Disney que saiu agora, que a gente até comentou aqui no canal. Só que a Warner fez isso nos anos 90. Porque os Animaniacs, eles estavam lá nos estúdios Warner, eles estavam fazendo as piadas que o Chico e Teco fizeram, nos anos 90. Debochando os atores, debochando a cultura de Hollywood, da questão de sempre querer fazer o marketing em cima pra ganhar dinheiro, não sei o quê. Empresas de Hollywood, estúdios de filmes. A Animaniacs já estava falando disso lá naquela época. O desenho era genial, é genialidade. As primeiras temporadas, até essa última temporada agora recente, é muito boa também. Assim, é multiverso franquês da Warner, né? Como que você não quer colocar os personagens que moram dentro da caixa d'água da Warner. O negócio mais icônico que a Warner tem na vida real, que é a caixa d'água que fica naqueles estúdios de Burbank, não tem como não querer colocar. Eles moram lá, eles moram lá. Claro, dentro da ficção da animação, né? Eles não moram lá de verdade. E assim, eu coloquei o Aku Dot Yaku porque eu queria que eles fizessem os três personagens jogáveis ao mesmo tempo. Mais ou menos como eles fizeram com Tom e Jerry, que você controla o Tom, mas o Jerry fica reagindo ao que você faz ali. Mas com o Aku Dot Yaku. Não sei exatamente como que eles poderiam fazer isso, mas eu acho que dava pra fazer um personagem extremamente único. E como eles são personagens lunáticos, estilo Lunatunes, eles não têm muitas regras, sabe? Dá pra você pirar e fazer umas coisas muito loucas. E uma variante muito legal do Aku Dot Yaku é imitar o estilo do Mickey, da primeira aparição do Mickey. Estilo clássico dos anos 30, sabe? Ah, velho. O Aku Dot Yaku. Pra ontem. Número 9, Harry Potter. Aqui ó, eu coloquei o Harry Potter na lista, mas eu também coloquei com um ponto de interrogação aqui. E por que que eu coloquei? É porque eles estão falando que a Warner, teoricamente, não teria a licença do Harry Potter pra colocar nos jogos. Ela tem a licença dos filmes, ela não teria supostamente a licença nos jogos. E é por isso, supostamente, né, que não tem personagem do Harry Potter no jogo agora. Então foi por isso que eu coloquei um ponto de interrogação. Mas como é a lista dos essenciais da Warner, eu tô colocando igual, porque pra mim Harry Potter é uma franquia da Warner. Porque como eu cresci com os filmes do Harry Potter que são da Warner, é impossível desassociar o Warner com o Harry Potter. E assim ó, se fosse pra ter só um personagem, teria que ser o Harry Potter, não teria outra opção. E daí entra aquela dúvida, né? O Harry Potter do início, pedra filosofal, ou relíquias da morte que já tá adulto. E na minha opinião, nem tanto o último, nem quanto o primeiro, sabe? Meio termo, Ordem da Fênix. Porque pra mim ali é o ápice do Harry Potter. Você poderia dar ao Harry feitiços elaborados de adulto, mas ele também não é adulto, super sério, né, do Relíquias da Morte. Ele ainda tem aquela inocência adolescente de que tá crescendo. Pode nem ser da Ordem da Fênix, pode ser do Prisioneiro de Azkaban, do Cálice de Fogo, sabe? Mais ou menos com essa idade de Harry Potter. Eu só acho que o muito criança, embora seja o meu favorito, eu acho que ele seria um pouco limitado aos feitiços que ele poderia dar. Que daí eu me lembro dos feitiços dos jogos do videogame, que ele ficava dando FLIPENDO toda hora. FLIPENDO, FLIPENDO, FLIPENDO. Cansei de jogar esse negócio aí, falando FLIPENDO toda hora. Eu acho que seria o melhor os feitiços da metade da saga pro final. Por favor, sem FLIPENDO. E quanto às variantes do Harry, bem, aí as possibilidades são infinitas, porque você poderia fazer o Rony, a Hermione, ou mesmo dar outras roupas pro Harry Potter, né? Uma que ele tá com a roupa de Hogwarts, outra que ele tá com aquela jaquitinha clássica dele quando ele tá fora de Hogwarts. Por estar num mundo onde tem magia, eu acho que no Harry Potter poderia ter várias possibilidades de roupas. E o movimento de recuperação dele tem que ser ele usando a Nimbus 2000, né? Que ele pega vassoura e sai voando por aí, seria demais. Número 10, Coringa. Bem, o Coringão é meio clichê, mas eu coloquei o Coringa porque, um, ele tá no datamining do jogo, então ele é um dos personagens que existe uma grande possibilidade de acontecer, mas porque é o Coringa. O Coringa é tão popular quanto o Batman. E eu não consigo imaginar eles não quererem colocar o Coringa, eles chamarem o Mark Hamill pra fazer a voz do Coringa, sabe? Todo aquele negócio que a gente sabe que iria ter, e que na minha opinião seria perfeito. O Coringa combina muito com o jogo também, porque ele tem aqueles movimentos meio loucos dele que seria muito insano ver o quanto que os desenvolvedores iriam levar ao pé da letra o quanto que o Coringa é louco. Por exemplo, ele poderia ter aqueles ataques especiais com o pé de cabra. Só que daí, será que eles iriam colocar o pé de cabra com o Coringa? Seria, com todo respeito, demais. E daí o golpe pra baixo dele é ele com o pé de cabra assim, ó. Tá, tá, mó aqui, Robin, sabe? Eu queria ver isso, eu queria com certeza ver isso. As skins alternativas do Coringa, pô, Heath Ledger, Joaquin Phoenix, Coringa clássico dos anos 70, dos anos 80, sei lá, você poderia ter muitas opções de skins alternativas do Coringa. Até mesmo do Batman Animated Series, tem o visual clássico do Animated Series, tem o segundo visual do Animated Series, tem o visual do Coringa do Batman do futuro. Pra mim, Coringão, tá fácil de fazer no jogo. E por sorte, ele tá no Datamime, e eu acho que ele vai aparecer sim. E beleza, esses são os 10 essenciais essenciais. Aí eu fiz os outros 10, pra fechar a lista de 20, que na minha opinião, são essenciais 2.0, que poderiam vir numa segunda leva, sabe? Então vamos lá, número 11, Daenerys. A Daenerys, vocês podem ficar tranquilos, porque a princípio, ela tá no Datamime do jogo, e provavelmente, ela vai ser uma personagem jogável sim, no game. E assim, ó, eu consigo pensar na Daenerys, por vários motivos. Um, a gente vai ter agora, essa nova série da HBO Max, A Casa do Dragão. Um momento perfeito, pra divulgar a Daenerys no jogo, porque ela é da casa da Targaryen. Então eu consigo ver, esse cross-mídia acontecendo, aí de Bill Max, multiversos, pra mim, é essencial, pra que esse tipo de negócio, dê certo. E a Daenerys, de todos os personagens, do Game of Thrones, ela é uma das mais marcantes. Não tem como negar. Na minha opinião, ela é 10 vezes mais interessante, do que a Arya. E a Daenerys, ela poderia ter movimentos, todo baseado, com os dragões dela. Já que ela é, né, a mãe dos dragões, a acorrentada, a daque não sei o que, a blá 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 blá, então você colocaria ela, com os dragõezinhos dela. No melhor estilo, Pokémon Trainer. Não, não, é demais. Imagina que legal, se você pudesse, invocar os dragões da Daenerys. Sabe, você aperta o B pro lado, e ela, vai Dracarys, daí o Dracarys aparece, ele dá um fogo no chão. Sei lá, se isso não poderia ficar muito apelão. Mas, é uma ideia, para ser um personagem diferente também. Porque esse é o objetivo do multiverso. Não é só colocar os personagens, é colocar os personagens, e eles conseguirem ser diferentes o suficiente, para estarem ali, de uma maneira legal no jogo. E a Daenerys, por ter os dragões, pode tornar ela, uma personagem muito diferenciada. Um dragão pode ajudar ela, só nos movimentos de recuperação. Que ele aparece, e ela sobe no dragão, e se recupera na arena. Um é só para atacar, e o outro é para se defender. Sei lá. Se eles conseguirem adaptar isso, que é uma personagem difícil de fazer, ela seria, com certeza, uma das melhores personagens, de se jogar, e mais únicas para o game. Assim como o Tony Jack está no jogo, sabe. Você pode até não jogar com o Tony Jack, você pode não gostar do Tony Jack. Mas é inquestionável, que o Tony Jack, agrega para a produção do jogo, porque eles fazem uns negócios, muito exigentes com o Tony Jack, sabe. Bem, número 11, Battlejoys. Bisorossuco, Bisorossuco, Bisorossuco. Assim ó, ele está no leak, ele está no datamine do jogo, e estão falando que existe mesmo, essa possibilidade dele ser um personagem jogável no game. E na minha opinião, isso é ótimo. Beetlejuice, demais, filme clássico dos anos 80, da Warner, Michael Keaton, sensacional. Você pode inclusive dizer, que foi o Beetlejuice, que meio que consagrou o Michael Keaton, para poder ser o Batman de 89. Duvido que o Tim Burton tivesse escolhido o Michael Keaton, se ele não tivesse mandado bem, como o Beetlejuice. Ah Gabriel, mas Beetlejuice é um filme antigo, muito cult, cinéfilo, ninguém vai gostar. Assim, eu entendo que é um filme meio cult, meio antigo, filme tem 30 anos, mas sei lá, existe essa especulação, que o Beetlejuice vai ter uma continuação, há 30 anos, e de repente, essa é a oportunidade da Warner, de colocar ele num jogo, e ver se ele é popular, e daí, querer realmente fazer uma continuação do Beetlejuice. Não sei nem se o Tim Burton gostaria de fazer, mas eu gostaria de ver. Bem, quanto ao personagem em si, cara, ele tem muitas habilidades únicas ali no próprio filme, que eu acho que seria demais o Beetlejuice. Na minha opinião, de todos os filmes clássicos da Warner, dos anos 80 pra trás, Beetlejuice é o mais clássico pra mim. Você poderia citar o Mago de Oz e tal, que tem personagens extremamente clássicos, mas pelo menos pra mim, Beetlejuice é o perfeito pra estar nesse jogo. Número 13, Adão Negro. Assim ó, o Adão Negro, com a voz do The Rock, vende, óbvio que vende, The Rock, Adão Negro, a hierarquia da DC está prestes a mudar, dentro do Multiversos também. Já consigo ver até o slogan desse personagem. Aparece o avatar dele, o nome é Adão Negro, a hierarquia do Multiversos está prestes a mudar. E assim ó, ele também vai ter o próprio filme, não vejo por que não ter. É um personagem extremamente forte, que pode ter movimentos legais. A gente já tem referências de Shazam, dentro ali do Multiversos. Eu acho que o Adão Negro seria, muito, muito, muito bom pra estar no jogo, sabe? Eu queria muito ver. Número 14, 15, Rick and Morty. Hoje a gente já tem referências do Rick and Morty, dentro do Multiversos. A gente também tem no datamining do jogo, informações de que o Rick and Morty serão jogáveis. O Rick and Morty foi renovado na HBO Max, vai ter uma nova temporada. É um dos desenhos mais populares da última década. Assim, não há motivos pra não colocar o Rick and Morty no jogo. A única coisa que eu consigo pensar, é que o Rick and Morty, ele tem aquela classificação pra maiores de idade, e que poderia inviabilizar a participação deles no jogo, sabe? Mas eu acho que, mesmo assim, eles ainda iriam ser perfeitamente colocáveis no jogo, sabe? Tem também toda a questão do multiverso, né? Que eles encontram outras versões deles, eles acabam morrendo e vem uma outra, que isso dava pra colocar dentro do jogo. Os dois personagens, na minha opinião, tem que ser personagens separados. Não dá pra juntar eles, eu acho que eles teriam que funcionar isoladamente. E, na minha opinião, é um desenho popular o suficiente pra ter dois personagens na franquia. E assim, ó, pessoalmente, eu gosto do desenho, mas eu tô colocando muito aqui, porque são dois dos personagens mais populares criados nos últimos 10 anos, e que eu tenho certeza iria atrair todo um público pra jogar também o multiverso. Então, pra mim, ele é essencial. Número 16, Morpheus. Esse daqui eu fiquei quebrando muita cabeça porque eu tava pensando, qual personagem de Matrix eu devo colocar? Trinity? Neil? Morpheus? Agente Smith? Alguma máquina? Aquela mulher que aparece com o vestido vermelho no primeiro filme? Pra mim, Matrix é muito difícil de colocar porque são personagens muito icônicos, e se fosse pra depender de mim, eu iria colocar todo mundo que tá no primeiro filme. Principalmente o trio de ouro, né? Neil, Morpheus e Trinity. Mas eu também acho que Matrix não é assim tão popular nos dias de hoje pra ter mais de um personagem na franquia. Pelo menos é o que eu acho. E por isso eu coloquei só um personagem do Matrix, e o personagem foi o Morpheus. Eu acho que o Morpheus, o Lawrence Fishburne, ali no primeiro, o Matrix, ele é muito icônico, ele tem movimentos que poderiam facilmente entrar no jogo. E vocês sabem o que é interessante? Assim, esses personagens do Matrix, as skins alternativas deles poderiam ser os outros personagens. A skin alternativa do Morpheus poderia ser o Neil. Não é tão impossível, porque todas as habilidades que eles ganham são habilidades que eles baixaram do servidor. Então, eu consigo ver uma justificativa plausível pra eles terem as mesmas habilidades. Embora, claro, o ideal fosse ter os três personagens separados. Mas eu acho que daria pra ter uma skin alternativa do Neil pro Morpheus. Ou vice-versa, não sei. Enfim, eu só queria um do Matrix, e se eu pudesse escolher um, seria o Morpheus. Porque ele é o melhor personagem do Matrix 1. Pronto, falei. Número 17, Marte Ataca. Nossa senhora, essa daqui eu viajei demais. Mas, gente, Marte Ataca é um clássico. Filme do Tim Burton com aqueles alienígenas que vieram de Marte. Aqueles rostinhos muito clássicos, muito icônico, com todo um moveset que facilmente poderia entrar no jogo, como esse do Multiversos. Me deem um motivo pra não querer um alienzinho de Marte, de Marte Ataca no jogo. Porque, pra mim, eles são icônicos, eles têm movimentos legais. Seria uma coisa meio aleatória, que encaixaria perfeito pra esse tema, sabe? Exatamente como o Smash Bros. tem o Mr. Game & Watch, que é extremamente aleatório, pra mim, seria como ter o Marte Ataca. O pessoal tá especulando que o gizmo, né, dos Gremlins, poderia aparecer. O gizmo é extremamente icônico. O pessoal lembra demais do gizmo. Mas, pra mim, pelo menos pessoalmente, não tem comparação. Marte Ataca em cima dos gizmos. Então, por isso que eu até nem coloquei o gizmo no nariz, pra colocar Marte Ataca. Ah, Marte Ataca. Número 18, Máscara. Ah, gente, vocês sabiam que, eventualmente, o Máscara iria aparecer aqui. Eu não sei exatamente se a Warner tem a licença do Máscara pros jogos, mas, considerando o filme clássico do Jim Carrey dos anos 90, o filme que tem a cara dos anos 90, um personagem icônico, que teve uma animação, que teve um monte de filme ruim depois do primeiro filme do Máscara. Eu acho que ele tinha que estar no jogo. Eu acho que o Máscara é essencial, essencial, e eles deveriam colocar ele com a voz do Jim Carrey. E todos os movimentos do Máscara são facilmente adaptáveis pro jogo. E você poderia ter duas versões do Máscara. Uma com a Máscara e outra com. Quando ele fica sem a Máscara, é só o Stanley Ipkins. E quando ele coloca, ele vira uma Máscara mesmo, sabe? Sabe, seria uma mecânica de jogo pra ter dois personagens em um. Os movimentos todos do Máscara tem que sair direto do filme, né? Ele lá dançando no Cocobongo, ele dançando, uma ceninha com a peninha, ele virando tornado ali pra rivalizar com o Taz, com o Tornado. Assim, ó, desculpa quem não gosta de Máscara, não conheço ninguém que não gosta de Máscara, o Máscara é essencial. Número 19, Docinho, das Meninas Superpoderosas. Assim, ó, outro que eu também acho essencial são as Meninas Superpoderosas. Como eu falei, o Dexter era a cara do Cartoon Network que ali nos anos 2000 até 2005, assim como as Meninas Superpoderosas. Meninas Superpoderosas teve um filme que saiu no cinema. Eu estava lá! Sinceramente, o desenho das Meninas Superpoderosas é super icônico. As três personagens são a cara do Cartoon Network. O Cartoon Network tentou recentemente fazer um novo desenho das Meninas Superpoderosas. Nunca foi tão popular como o original, mas eu acho que mesmo assim a marca delas vende muito. E eu fiquei muito na dúvida de qual das três colocar, né? Docinho, Lindinha ou Florzinha. E assim, ó, é extremamente difícil de escolher uma das três. Mas eu acho que a Docinho tem mais a personalidade para esse tipo de jogo, sabe? Porque ela gosta de lutar, ela gosta de se envolver nesse tipo de problema. E eu acho que poderia facilmente entrar. E assim, não é como se elas fossem ser personagens muito diferentes. Você poderia colocar a Lindinha e a Florzinha como skins alternativas. Tem também aquele episódio que tem os Meninos Superpoderosos, né? Uma versão alternativa deles. Também poderia ser skins alternativas da Docinho. Olha, assim, ó, eu não sei, porque nesse momento a gente tem poucos desenhos do Cartoon Network, sabe? Eu acho que eles tinham que colocar mais um para representar essa fase dos anos 2000. Porque era a fase mais conhecida do Cartoon Network, sabe? E como todo o estilo do jogo já está meio cartunesco, por que não colocar Meninos Superpoderosos, sabe? Super fácil de colocar, super icônico. Para mim, tem que ter elas. Dessa fase do Cartoon Network, Dexter e Meninos Superpoderosos são essenciais, né? Pelo menos, é a minha opinião. E beleza, esses são os 20 que eu acho essenciais. Se você não concorda comigo, beleza, por favor, comenta aqui embaixo. E se vocês quiserem, a gente pode fazer mais esse tipo de vídeo. A gente pode fazer um vídeo só com skins alternativas do Multiverso. A gente pode fazer um vídeo de versos do Multiverso também. Então, sei lá, comenta aqui, porque eu estou tão viciado desse jogo que eu quero continuar fazendo vídeo do Multiverso. E também comentem em lista de personagens que vocês gostariam de ver no jogo. No mais, gente, é isso daí. muito obrigado. E dá-lhe DC, dá-lhe Warner, dá-lhe Multiverso. Que jogo legal. E esse foi o nosso vídeo com os 20 personagens essenciais dos Multiversos. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixem aquele joinha. E inscrevam-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente. E até a próxima. Tchau, tchau.